A Igreja tem que pregar a volta de Jesus A Igreja que não prega a volta de Jesus não se preocupa com os salvos E é uma realidade O pregador até era assim bem forte na sua maneira de falar Até dizia, crentes onde vocês congreguem Se o vosso pastor não prega a volta de Jesus Vão perguntar porquê, exijam isso Ou então saiam da Igreja Não é essa a nossa opinião Acho que cada Igreja tem a sua visão Mas realmente faz falta pregarmos a volta de Jesus Nós estamos a preparar a escola bíblica Para ela avançar este ano E uma das primeiras matérias que estamos a preparar É justamente a volta de Jesus A volta de Jesus é Imaginem, tem matéria que nunca mais acaba Tem coisas para nós entendermos e falarmos Que nunca será entendido e especificado em dois cultos Nunca Então é necessário vocês realmente saberem mais E poderem se inscrever na nossa escola bíblica E aprenderem mais sobre a volta de Jesus Porque são necessárias para fazer um curso E um curso médio Não um curso extensivo Umas dez aulas Para nós percebermos Na perfeição Este evento Este acontecimento Que Jesus realmente deixou Que Deus deixou Relatado aqui Na palavra de Deus Amém? Então A semana passada O Telmo Ele falou do quê? Quem é que estava aqui Sabe dizer o que é que ele falou? Qual foi o versículo? Daniel Já não lembram? Foram vários Então Falou de quê? Que há um dia e uma hora Para Jesus voltar Ele disse qual era esse dia? Não Estou a brincar Amém Quando nós Lemos o livro de Apocalipse E Nós entendemos que ele é um livro de Esperança Mas ele também não é um livro só de esperança Ele é um livro também de advertência Ele é um livro de ensinamento Então O livro De Apocalipse Ele foi escrito pelo apóstolo João Quando ele No ano Noventa e cinco Antes No ano noventa e cinco Na ilha de Pátamos Foi aí que João Ele escreveu este livro E o livro ele tem um versículo chave Realmente muito interessante Que diz assim Bem-aventurado aquele que lê o livro Ouçam Bem-aventurado aquele que lê o livro Quantas vezes no ano Você lê o livro de Apocalipse Ou já leu alguma vez Então E diz lá assim também Bem-aventurado aquele que lê o livro E que ouve as palavras dessa profecia E guarda nela Aquilo que estão escritos Porque o tempo está próximo Então Em primeiro lugar Nós entendemos o quê? Que realmente Bem-aventurado aquele que lê Aquele que realmente medita nessas escrituras Mas também aquele que pratica Aquilo que o livro nos ensina Ao iniciarmos a leitura do livro Nós entendemos que João Ele teve uma visão E essa visão foi dada por Deus A João Quando ele estava ali já bem velhinho Naquela ilha Antes dele partir Deus deu-lhe aquela visão Para que ele escrevesse E deu-lhe uma direção inicial Para que ele escrevesse Às sete igrejas E mais à frente Nós vamos entender Porquê que Deus Realmente o manda Escrever Às sete igrejas E realmente Para falar de A volta de Cristo Para falar do Apocalipse Podíamos Iniciar em qualquer versículo E daria Para nós falarmos Eu senti Dirigida para Falarmos inicialmente E gostava que vocês Abrissem No capítulo 5 E vamos ler Do versículo 1 Vamos ler assim um bocadinho Ao 14 Amém? Então ele diz o seguinte E vi na destra Do que estava assentado Sob o trono Quem não tiver Bíblia Pode ler aqui Um livro escrito Por dentro e por fora Selado com sete selos O que é que João viu? João viu um livro Um livro que naquela altura Não era um livro Era um pergaminho Um pergaminho Que podia ter até 10 metros Onde eram usados Às vezes as peles finas Dos animais Para se escrever E esse livro Ele era selado Muitas vezes com argila Ou com cera Para que ele realmente Estivesse guardado Então João diz-nos que Deus lhe mostra uma visão E lhe mostra um livro E esse livro Ele estava selado Com quantos selos? Sete Sete selos E vi um anjo forte Bradando com uma voz Grande Quem é digno De abrir o livro De desatar Os seus selos E ninguém No céu Na terra Nem debaixo da terra Podia abrir o livro Nem olhar para ele E eu Dizia João Chorava muito Porque ninguém Fora achado Digno de abrir o livro Nem de o ler Nem de olhar para ele Então não havia Ninguém na terra Ninguém na terra Que realmente fosse digno De abrir aquele livro Se continuarmos a ler E disse Um dos anciãos Não chores João Eis que O leão Da tribo Do Judá A raiz de Davi Que venceu Para abrir o livro Desatar os sete selos Então Aqui é dito o quê? Que ele viu também um leão E que esse leão Ele tinha autoridade Para poder abrir aquele livro E começar a desatar Aqueles sete selos Então mas quem era esse leão? E diz assim João E olhei E eis que estava No meio do trono Um dos quatro animais viventes E entre os anciões Um cordeiro Por que será que João viu um cordeiro? E diz o seguinte Como havendo sido morto Ele tinha sete chifres E sete olhos Que são os sete espíritos De Deus enviados A toda a terra Deixas-te ficar aqui Volta atrás E olhei E eis que ele viu Quatro animais Um desses animais Era um cordeiro Por que é que ele viu o cordeiro? Em primeiro lugar A pessoa que estava Realmente Com autoridade E poder Para abrir o livro Era Jesus Cristo Que um dia foi enviado A esta terra E morreu por nós Foi ele que cumpriu Essa missão E era ele E é ele que está Habilitado E foi ele que veio Inicialmente Como cordeiro Que realmente Tirou o nosso pecado Que nos purificou Do pecado E que nos deu A vida eterna Em primeiro lugar Jesus Cristo Enviado por Deus Filho de Deus Ele veio a esta terra Como cordeiro Como um cordeiro Que realmente Na altura do Antigo Testamento Os cordeiros Eles eram usados Como sacrifício De purificar os pecados Mas nunca podia ser Um cordeiro Que purificasse Realmente O pecado Que tinha entrado No mundo Quando Deus Ele criou o mundo E ele fez o homem E ele criou todas as coisas Ele deu a terra Ao homem Os céus A Deus pertencia Mas a terra Ela pertencia ao homem Havia um legado Realmente para nós Mas quis a Adão Entregar esse legado Que tinha sido dado Por Deus Ao diabo E aí nós ficámos Condenados Então se realmente Precisávamos que o homem Fosse livre desse pecado Da condenação eterna Deus enviou Quem? O seu filho O seu filho O seu único filho Unigénito Para que realmente Todo aquele que nele crê Não pedecesse Mas tivesse Vida eterna Então em primeiro lugar Jesus vê esta terra Como cordeiro Por isso aqui João Veio aquela visão Em que ele viu Aqueles animais viventes Como E tanto que diz Que havendo sido morto Ele ainda Ele tinha sete chifres E sete olhos A palavra de Deus E diz no grego Que chifres Significa Autoridade Significa Poder Porque mesmo que ele Tenha vindo Em forma de cordeiro E tenha Padecido por nós Não lhe faltava Autoridade Entendem? Então chifres aqui Significa Poder e autoridade E diz também Que ele tinha sete olhos E lá em Zacarias Fala também Dos sete olhos E esses sete olhos Era dito Que é o Espírito Santo O Espírito Santo Os sete olhos Era também A visão Que Jesus tem Sobre todos os nós Ele nos conhece Na nossa plenitude Na nossa perfeição Somos bilhões Mas ele conhece Individualmente Cada um Daí João Fala sobre A questão Dos sete olhos E diz mais Que são os sete Espíritos De Deus Enviados a toda A Terra Podes continuar E veio E tomou o livro Da destra Que estava Assentado No trono Quem tinha De quem é que tinha o livro? Quem segurava o livro? Quem estava no trono? Deus Deus estava no trono E na sua mão Ele tinha um livro E aqui João Nos vai dizer Que só Quem é digno E tem autoridade E poder De abrir esse livro De desvendar Os sete selos Um a um Porque cada selo Representa Um acontecimento Daquilo que está Para acontecer Na humanidade Cada selo Representa Um acontecimento Porque tudo Tudo aquilo que Deus preparou Para a volta De Cristo Para realmente A redenção Plena Da nossa vida Ela está Detalhada Por pormenores Então a cada selo Existe um Acontecimento Então ele diz assim E havendo tomado o livro Os quatro animais E os vinte e quatro Anciões Prostraram-se Diante do Cordeiro Tendo todos eles Arpas e salvas De ouro Cheias de incenso Que são as orações Dos santos Ouçam Isto é tremendo Aqui quando Quando ele fala Que os quatro Anciões Se postraram Diante do Cordeiro E tendo todos eles Arpas e salvas De ouro Cheias de incenso Aquilo está Ao que é que Se estão a referir E diz mais A seguinte Que são as orações Dos santos Significa que Todas as tuas orações Não há uma única oração Que não esteja guardada Naquele lugar Naquele lugar Santo e purificado Não há uma Uma única oração Tua Que Deus não Conheça Então lá estão Todas as orações Dos santos E os santos Somos todos nós Filhos de Deus Podes continuar E cantavam um cântico Um novo cântico Dizendo Digno és De tomar o livro E de abrir Os seus selos Então Quem era digno De abrir o livro Era Jesus Porque fostes morto E com o sangue Nos comprastes Para Deus De toda A tribo Língua Povo E nação Aqui significa Que a salvação Ela vem para todos Deus Ele não é um Deus Individualista Deus é um Deus A salvação Ela vem pela Graça E essa graça Ela é para todos É para toda a raça É para toda a língua É para todas as pessoas É para todos os Povos Então aqui É bem claro Que A salvação A vontade de Deus É que todos Venham ao pleno Conhecimento da verdade E todos sejam Salvos E para E para o nosso Deus Nos fizestes Reis e sacerdotes Quem são os reis E os sacerdotes Somos nós O Senhor Depois de ter ido à cruz Ter derramado Aquele sangue E no ter salvo Ele fez-nos A todos nós Que deixámos Que saímos Do estado de criaturas Para filhos Reis e sacerdotes E porquê Que aqui em Apocalipse João fala Em reis e sacerdotes Sabem porquê? Porque brevemente Nós governaremos Esta terra Com ele E seremos reis E sacerdotes Ele nos constituiu Reis e sacerdotes Pensando já Num futuro próximo Que nós Filhos de Deus Iremos um dia Governar com ele A terra Então há uma promessa Sobre a nossa vida E se continuarmos A ler Diz o seguinte E olhei E ouvi a voz De muitos anjos Ao redor do trono E dos animais E dos anciões E era o número Deles Milhões e milhões E milhões E milhares Sabem? O Senhor Ele também Constituiu os anjos E os anjos São seres Espirituais E os anjos Eles têm uma função Na nossa vida Uma função Muito específica Na nossa vida Os anjos Eles foram criados Por Deus Para que Eles possam Executar A obra de Deus Na terra Os anjos Eles trazem Mensagens À nossa vida Eles nos protegem Eles protegem Todo o povo de Deus Eles oferecem O que? Encorajamento Eles dão orientações Os anjos Eles também Executam Punições Eles patrulham A terra E eles lutam Contra a força do mal Quantos de vocês Acreditam Que se no dia a dia Nós vissemos Um mundo espiritual Nós iríamos ver os anjos Mas há anjos Que trabalham Ao favor de Deus E há os anjos Que trabalham Ao favor Do diabo Então há uma luta Constante Entre a minha vida E entre a tua vida Mas quis Deus Enviar os anjos Que lhes deu A função Realmente De proteger As nossas vidas Podes avançar Daniel Que com grande voz Diziam Digno é o cordeiro Que foi morto De receber o poder Riquezas Sabedoria Força Honra Glória E a ação E a ação de graças Os anjos Eles clamam Eles Pela glória De Deus Os anjos Eles cantam A glória De Deus Eles adoram A Deus Eles foram realmente Feitos Com esse objetivo E ouvi Para todo Para todo o sempre Então voltando Era nosso Era nosso Que não havia Dia Ele não iria dizer O dia e a hora Mas que ele deixaria sinais E que esses sinais Teriam que servir Para nós De alerta Então nós entendemos Que Deus João Ele Deus revelou a João Que João era um homem Íntegro Para realmente escrever O livro de Apocalipse E deixarmos aqui Instruções Tremendas A nossa vida A nossa Vida espiritual Ao dia a dia Da nossa vida Para nós entendermos Aquilo que se está a passar Entendermos os tempos E as estações Da nossa vida Amém? Então João Ele fala Algo tremendo Que nós Lemos E que eu já expliquei Em que O único Que era digno Para abrir o livro Era o leão Da tipo de Judá Porque Jesus Em primeira vez Que ele veio à terra Ele veio como Cordeiro Mas ele agora Virá como Leão Que irá governar Sobretudo aquele Que nada Que em Deus não crê Amém? Então entendemos Realmente Por esta passagem Que Jesus A sua vinda A sua segunda vinda Ele virá para reinar Porque ele é o rei dos reis Ele é o rei da glória Por isso Ele viu os animais E ele veio E faz A comparação Entre o cordeiro Que é na primeira vinda E o leão Que é na segunda vinda Até aqui Toda a gente Entendeu? Amém? Então O número 7 7 Na Bíblia É o número De perfeição É o número De plenitude E Quando nós Lemos Que Logo no início Quando eu falei Que a primeira parte Do Apocalipse Fala Que João Ele foi dirigido Para escrever Às 7 igrejas O que é que isso significa? Realmente existiram Essas 7 igrejas Quem é que sabe O nome dessas igrejas? Podem dizer Hum? E Laodiceia Exatamente Essas Igrejas Elas existiram Na realidade Mas Deus Queria que João Escrevesse Porque cada igreja Dessas Ela representa Um período Na história Posso-vos dizer Que as últimas Duas igrejas A de Filadélfia E a Laodiceia Representam Os dias de hoje Uma representa A igreja boa E outra Representa A igreja má Mas antes disso Eu gostaria De que vocês Entendessem Algo Antes de falar Nessa questão Que Que é o seguinte Então nós já Entendemos que Por esta passagem Podia exteriorizar Daqui muito mais coisas Mas aquilo que eu quero Que vocês entendem É que há uma certeza Que Jesus virá Há uma certeza Que ele virá Pela segunda vez Primeira vez Ele veio como Cordeiro Submisso à vontade De Deus E que nos purificou De todo o pecado E a segunda vez Ele virá como leão Com autoridade Para governar Esta terra Amém? E Entendemos também Que Não é dito Pelo aquilo que Vocês podem ler em casa Que não vamos ter tempo De ler Mateus 24 Por aquilo que é dito Em Mateus 24 Mas se calhar É melhor colocares ali Daniel Só para vermos Alguns pontos Podem abrir também Aí Mateus 24 Nos fala Dos sinais E são esses sinais À luz Dos tempos De hoje Que eu vos quero Falar Então ele diz assim Mateus 24 E quando Jesus Ia saindo do templo Aproximaram-se dele Os seus discípulos Para lhe mostrarem A estrutura do templo Então havia um templo Jesus porém Lhes disse Não vedes tudo isto Em verdade Vos digo Que não ficará aqui Pedra sobre pedra E que não seja derrubada E estando assentado No monte das oliveiras Chegaram a ele Os seus discípulos Em particular Diz-nos Diz-nos Quando serão Estas coisas E que sinal Haverá Da vinda Do fim Do mundo E Jesus Respondeu Disse-lhes Acaltai-vos Que ninguém Vos engana Porque muitos Virão em meu nome Dizendo que eu sou O Cristo E enganarão A muitos E ouvir-vos Falar de guerras Rumores De guerras Olhar Olhar E não Vos Assustais Porque é necessário Que tudo isto Aconteça Mas ainda assim Não é o fim Porque se levantará A nação contra a nação Reino contra reino Haverá fomes Que sinais temos nós Eu vou vos falar Muito rapidamente De dez sinais Que estão Cumulativamente Ligados Com o Mateus 24 E o primeiro desses sinais São ele É ele O renascimento de Israel Em 1948 O anticristo Ah pronto Isto não era para estar ali Mas tudo bem Eu vou explicar Então Primeiro sinal Renascimento de Israel Era necessário Que a nação de Israel Ela viesse novamente A ressurgir Ela fosse restaurada Lá em Tassonalicenses No seu versículo 2 Diz que o anticristo Ele vai entrar No santo dos santos Então se Vais pôr-te Tassonalicenses É o 2 É capítulo 2 Capítulo 2 Então Ora irmãos Rugai-vos pela vinda De nosso Senhor Jesus Cristo E pela nossa reunião com ele Podes continuar Que não vos Facilmente Não vos Que? Movais Ah movais Não vos movais facilmente Do vosso entendimento Nem vos perturbeis Quer por espírito Quer por palavra Quer por epístola Como de nós Como de dia De Cristo Como se o dia de Cristo Já estivesse perto Então o que é que significa Para que as profecias Elas se cumprissem Era necessário Que Israel Fosse Restaurado Porque Uma das profecias Que mostra Que estamos quase Na vinda De Jesus Será A reconstrução Do terceiro templo E diz também A palavra de Deus Que o anticristo Ele irá profanar O terceiro templo Ele irá Tomar posse Irá querer Ser adorado No lugar de Deus Então Para que essa profecia Se cumpra Havia necessidade Que em primeiro lugar Israel Ele fosse Restabelecido O segundo Sinal Da vinda De Cristo É a reconstrução Do templo Então Se vocês forem ler Sobre Israel E é muito importante Que não se desconectem disso E que vocês possam ler Sobre Israel Para vocês entenderem Há mais de 30 anos Que se fazem pesquisas Ou seja Sobre como vai ser De que forma vai ser Onde vai ser Essa reconstrução do tempo Há pouco tempo Os líderes mundiais Eles tiveram em Jerusalém E quem já esteve em Jerusalém Sabe Que existe lá O Instituto do Templo Tu lembras-te Pelo menos Além do Telmo Não sei se mais alguém foi O Pastor Luís Fui eu Então existe lá O Instituto do Templo Que é onde estão reunidos Peço ao Guilherme Traz aí esse saco Que está aí Que é onde estão reunidos Já alguns utensílios Que vão fazer parte Desse Pera lá Que vão fazer parte Desse templo E um destes Vocês Sabem como é que isto se chama? Ou também tem outro nome? Menorá Então Então Em Israel Perto do Muro das Lamentações Existe um deste Para aí 100 vezes maior Que ele é revestido De ouro E ele já está ali Naquele lugar Para depois ir ocupar O terceiro Templo Então Uma Outro dos sinais Será a reconstrução Desse templo Então é necessário Nós Estarmos Atentos Porque isso faz Parte Do início Da tribulação Neste momento Nós não estamos Na tribulação Ouçam Eu vou explicar isso Muito bem Nós estamos No início Das dores O anticristo Ele paira na terra Desde o dia Que Jesus Subiu aos céus Ou seja O espírito Do anticristo Há pessoas Que dizem assim Ah o espírito Do anticristo Paira na terra Desde que veio a pandemia Não irmãos O espírito Do anticristo Paira na terra Desde que Jesus Deu seguimento À igreja Desde que Jesus Levou Os Seus discípulos A construírem A igreja na terra Então esta vinda De Cristo Não é uma coisa Que vem agora Que vai acontecer Neste tempo E há pessoas Que também dizem assim Ai toda a minha vida Toda a geração Deus e Jesus Há 40 anos Já eu ouvia falar Da vinda de Cristo É verdade É uma realidade Então mas analise Agora Os recentes sinais Para você entender Que essa Que essa preparação Para que o anticristo Se faça conhecido Está cada vez Mais próxima Então O segundo sinal É a reconstrução Do terceiro templo E Esse terceiro templo Ele é fundamental Para que as profecias Elas se cumpram As profecias Que vem falado Em Daniel 9 Porque é ali Que realmente O anticristo Ele vai Tomar Posse E O terceiro Sinal Que Estamos perto De Da volta Da volta De Cristo É o Reserte Económico Quem é que já ouviu Falar nisso? Ainda está aqui o Rosário Ele explicava logo o que era Então O Reserte Económico É um sistema económico É um sistema económico De capitalismo De sete áreas Que eles querem mudar Na vida do mundo No geral Então E vocês vão entender Como é que Realmente Tudo Se encaixa Na perfeição Então Eles querem Um Reserte Até Vocês nem sabem Quantidade de vezes Que eu estou a ver o Youtube Ou estou a ouvir uma pregação A ouvir uma palavra E eu tenho aquele sentimento De Retira isso Para um disco rígido De tira para um computador Porque se houver um Reserte Tudo aquilo Tudo que não interessa Ao anticristo Vai desaparecer E isso vai acontecer Não estamos a contar Uma história daqui a 50 anos Estamos a falar Algo que irá acontecer Essa agenda Da ONU Irá Já está estabelecida Para 2030 Fala-se também De um chip Que será colocado No cérebro E que irá Conectar O mundo digital Ao ser humano O Presidente da França Há pouco tempo Falou disso Que realmente Se o ser humano Levar aquele chip Que será no cérebro Ele Não precisa de ter um aparelho Para ir à internet A internet vai até ele Mas o que é que eles querem? Controlar até o seu modo Maneira de pensar Apagar A sua fé A sua vivência Ouçam Reparem bem E nós estamos a falar de coisas Eu podia ter especificado aqui Agarrado ali no Mateus 24 E ter especificado as guerras Os remorres de guerras As pestes e tudo isso Mas aquilo que é mais Aquilo que já é evidente É mais que isso Entendem? Então aquelas guerras Já se explicam Aquelas coisas todas Que estão ali descritas Num vocabulário Mais evangelístico Evangelico É explicável À luz de hoje Então De forma a estarem conectados Se fala Que Esse chip Irá conectar Irá desenvolver E será um avanço Na tecnologia Um avanço Na tecnologia Então O que nós entendemos É que todas estas Implicações Já é O trabalhar Do anticristo Entendem? É o trabalhar Já de forma Muito Como é que eu vos ia explicar? Subtil Mas ao mesmo tempo Verídica Real Só não vê Irmãos Só realmente Quem não Ou quem não gosta Do tema Cristão E não quer ler Porque a Bíblia é clara E o que eu li O que eu estou O que eu estou aqui a dizer Está aqui no Apocalipse Ou quem não conhece Deus Ou quem está numa igreja Que não se pregue A volta de Cristo Então As leis mundiais A partir de 2030 Ouçam bem Elas Pretendem ser A mesma lei Para todas as nações E isso é É Sabem como é que isso é Perfeitamente percebível? Pensem Veio a pandemia E o que é que a pandemia Trouxe De identificação Para todas as nações Todos nós Temos A mesma forma de Nos protegermos Da pandemia No mundo inteiro Ouçam Todos nós Temos a mesma forma De protegermos Da pandemia No mundo inteiro Então aqui já está O anticristo A tentar A controlar A tornarmos Uma só nação Alguém Que vai governar Um mundo inteiro Alguém que inicialmente Se aparenta Como realmente O supra-sumo Aquele que Vem trazer a paz Ao caos Mas nada disso É verdade Por isso é que Jesus nos alertava Para não estarmos Enganados Outro dos sinais Da vinda De De crise E que ela está Próxima É a inflação E isto Todos vocês sabem O que é que significa Inflação Significa que o dinheiro Tem menos valor Que os bens materiais Estão a ver O preço das casas O preço dos carros O preço de todas as coisas Dos materiais Do ferro Que subiu assim Uma coisa Quem trabalha em obras Entendem? Neste momento Os bens materiais Estão mais altos Do que propriamente O dinheiro Então Para o anticristo Criar um governo mundial Ele tem que criar Primeiro uma falência Das nações E com a pandemia Essa falência Já está aí Muitas nações Deixaram de produzir Na pandemia E muitas já estão Em falência Ou seja Os bancos centrais Eles já não têm dinheiro Para fazer face Às despesas do país Entendem como é que está Tão próxima A vinda de Cristo? Então O quinto Sinal da vinda de Cristo É o engano Mateus 24, 23 A Bíblia diz Que o engano Ele vai dominar o mundo Satanás Ele é o pai da mentira Mentira Em 1º Atemótico 4, 1 Diz o seguinte Que nos últimos dias Irá-se multiplicar A iniquidade E o amor de muitos Esfriará Quantas pessoas Depois desta pandemia Já nunca mais voltaram À igreja? Eu conheço Vocês também conheçam Certamente Hoje as igrejas Estão frias As pessoas Estão Estagnadas É difícil Às vezes Os líderes que servem São sempre os mesmos Mas a igreja Está sempre cheia Mas as pessoas Estão estagnadas Elas vêm Muitas delas Por rotina Já não é Com aquele sentimento De que Eu servindo a Deus Eu estou fervoroso Eu cumpro o meu chamado Eu cumpro a minha missão Não Realmente Nitidamente É o engano Há aquelas pessoas Há aquelas pessoas Que dizem Até colocam Nas redes sociais Eu não preciso De congregar Para ser Eu não preciso De ir à igreja Eu não é Guilherme Eu não preciso De ir à igreja Para Para realmente Dizer que sou De Cristo Então há uma forma Tantas formas Já ouvi Pessoas a dizer Ah como é que faz O teu devocional Ah eu vou ao Instagram E eu alimento Daqueles postos Que os pastores Colocam É engano Precisamos do lugar secreto Como pregava aqui A Andreia há dias Precisamos cada vez mais Nos encontrar com Deus É ali que a gente Renova as nossas forças Eu hoje falava com a Silvani Às seis da manhã E lhe dizia Vês uma pergunta qualquer Eu disse Silvani Eu estou cansada Eu não aguento mais E neste E ela Ah tens de descansar A tirar um tempo Eu neste momento Siso ir para os pés do Senhor Porque só nos pés do Senhor Eu sei Que Ele vai renovar As minhas forças Cansado do quê? Normal Com tudo o que tem acontecido Nestes últimos meses E sem tirar férias Com uma vida de filhos De igreja De trabalho Então o nosso psicológico E o nosso corpo Fica fraco também Então é cansaço Mas eu sei que Jesus É o único Que é o poder e a autoridade Para me tirar esse cansaço Porque eu vou ter que continuar Neste ritmo Eu não vou poder abrandar Então realmente Isso é Algo que é nítido O engano Outro exemplo Da volta A volta de Cristo E que a tribulação Ela está próxima É o aumento Da incredulidade Aumento Da incredulidade Então na língua Original grega Incredulidade Significa Anomia Ou significa o quê? Nenhuma lei Não há lei Incredulidade Significa que Nenhuma lei É quebrar Verdadeiramente A palavra de Deus Já não há mais O que é Aliás O que era certo Passou a ser errado E o que era errado Passou a ser certo E é a sociedade Que a gente vive E é neste mundo Que nós nos envolvemos Então nós vimos Que cada vez mais A igreja Está esfriando E cada vez mais A incredulidade Ela não só faz parte Do mundo Mas como Ela entra Entrou dentro Da igreja Hoje Mais depressa O mundo Entra na igreja E a igreja Tem um comportamento Mundano Do que a igreja Vai lá para fora E modifica o mundo E tem um comportamento Cristão Então nós entendemos Que realmente O aumento A incredulidade Como refere Mateus 24 Está muito evidente O outro sinal E é um sinal Muito, muito Claro É a união Das religiões Ou seja No Dubai Vocês Não sei se vocês sabem Já existe uma praça Onde existem Três templos Quais são eles? O templo Dos muçulmanos Dos judeus E dos cristãos E agora digam-me uma coisa Como é que isto pode ser possível? Quando nós sabemos Que o Islã Diz que Alá é Deus O judeu Diz que Javé é Deus E o cristão Diz que Deus é Jesus E que o único caminho De nos levar à salvação É Jesus Se nenhuma destas religiões Elas reconhecem Jesus Como Senhor Único E Senhor Salvador Das suas vidas Como é que Esse culminar Dessas três religiões Pode dar certo? Então nitidamente O que é que nos querem dizer? Vamos Aniquilar Jesus Porquê? Porque o diabo Quer ser Farmos Para onde? Para a condenação eterna E nós só fomos Para a vida eterna Se realmente Nós formos por quem? Por Jesus Se aceitarmos Com o Senhor Com o Senhor E Salvador Da nossa vida Então nitidamente Essas situações De Ai vamos nos dar Todos muito bem E vai acabar A guerra No Médio Oriente Irmãos O que está a acontecer No Médio Oriente Não tem a ver Propriamente Só com a questão Espiritual Tem a ver também Com uma questão Financeira Então por trás Disto tudo Há interesses Que o anticristo Está subtilmente Falando em amor Ai tão bonito Os muçulmanos Se darem com os judeus E com os cristãos É bonito ou não é? É sim senhora Mas isto não é real A Bíblia não nos fala disso Então Nós entendemos Que esse caminho Está cada vez Mais específico De nos apresentar Uma falsa paz Quando só Jesus Nos traz a verdadeira paz Oito Um oito 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 ponto Sete, não é? Não, sete já falei Agora é o oito Perda de fé Apostasia A 2 Pedro Capítulo 3 Versículo 4 Diz o seguinte Que as pessoas Elas Passaram Realmente A não Colocar em prática A palavra de Deus Cada vez mais Nós entendemos Que há uma perda de fé Há uma apostasia Tal e qual Como aconteceu No tempo de Noé Quando Noé Construía a arca O povo Zombava A mesma coisa Está a acontecer agora Nós Somos As pessoas Zombam de nós Da nossa fé Da nossa entrega Ao Evangelho Da nossa entrega A Deus Ainda mais É dito que Ah Essa história Da volta de Cristo Isso Sempre ouvi Nunca aconteceu Irmão Se Deus demorou Para acontecer Ele sabe todas as coisas Mas Ele não é um Deus Que minta E a volta de Cristo Ela é real E ela vai acontecer E se prevê Pelos sinais Que ela É muito Breve Outro ponto Que refere Que a volta De Jesus Está próximo É a guerra De Gog Magog Já ouviram falar disso? Então eu vou explicar A Isaquiel 38 Fala sobre isso Ou seja Isaquiel 38 Foi escrito Há 2600 anos Atrás Ou seja 600 anos Antes de Cristo Já Isaquiel Falava sobre isso Em que Ele referia Que A nação de Israel Ela ia ser invadida Pelas outras nações Porquê que isso ia acontecer? As outras relações Por questões religiosas Mas também Por questões financeiras Elas Iam Vão Invadir Israel Mas diz a palavra de Deus Que quando isso acontecer Que também se fala Lá em Israel Onde é que isso vai acontecer E nós já visitámos Que se chama-se O Vale Da Margedon Que é ali Onde se dá A batalha final Entre O anticristo O falso profeta E Jesus Que apenas Com a sua voz Mata os inimigos E ali O anticristo E o falso profeta São lançados No largo De enxofre Como vocês já sabem E já estou a falar Mais à frente Então Mas esta guerra Ela descreve o quê? Quando as nações Estão juntas Para invadir Israel Justificando que Israel é a culpa Da guerra Do Medo Oriente Então Isto tudo levado Porque Israel É rico em gás Mas Israel Não é só rico em gás Vocês sabem Que o mar morto É rico num mineral Que dá para fazer Uma quantidade De bombas Atómicas Então Por trás De todo esse interesse Que parece Que é só espiritual Existe Da parte das nações Uma Um interesse Financeiro E por último A tecnologia É fácil nós vermos Que O avanço Da tecnologia É um dos maiores sinais Que a vinda De Cristo Está próxima A Bíblia fala-nos Lá em Apocalipse Que o anticristo Ele vai matar As duas testemunhas Ou seja Na grande tribulação Nessa altura A igreja já não estará cá Porque Nós estamos a viver O princípio das dores A seguir ao princípio das dores A igreja irá ser arrebatada A seguir ao arrebatamento Da igreja Virá o que Sobre a igreja Virá Sobre a igreja não Sobre quem ficar cá Virá Virá sete anos De tribulação Essa tribulação Ela é Distinguida Entre A tribulação E a grande tribulação A tribulação São três anos e meio De falsa paz Em que o anticristo Aparece no mundo Numa altura Em que O caos das nações Ele está instalado Isto Já os crentes Foram arrebatados E já estão Nas bodas do cordeiro E quem ficou cá Diz que foram arrebatados Por este terrestre Por outro planeta Por não sei o que Porque não sei o que mais Apenas aqueles Que já tiveram na igreja E que se afastaram Dos caminhos de Deus Mas que lembram Às vezes Ou algum avô Ou alguma mãe Ou algum pai Que falou Realmente a volta de Cristo Consegue identificar Afinal de contas Aquilo era verdade E eu fiquei cá E na grande tribulação Quando os sete anos Ouçam Serão sete anos Nesta terra De uma tribulação Mas não é a tribulação Que a Bíblia descreve Como no mundo Tereis aflições Mas tendo bom ânimo Não é essa aflição É uma tribulação vivida Que o mundo nunca viveu É um sofrimento Que é inexplicável Diz a terra Diz a Bíblia Que a terra Não será suficiente Para absorver o sangue Que será derramado nela Há uma segunda oportunidade Para aqueles Que querem A pergunta feita De outra maneira Há salvação nessa altura? Há Há salvação nessa altura Só que para tu teres Automaticamente Que tu és salvo Tens que ser escondido Porque automaticamente O anticristo Te vai perseguir E te vai matar Ah mas como é que ele sabe Muito facilmente Hoje através do GPS Dos telemóveis Dos computadores As pessoas sabem Até onde é que nós estamos Até a nossa localização Quando compras um telemóvel Se tu não desligas A localização Ela já vem ligada Automaticamente Então é fácil Ele saber O que é que está A acontecer dentro Da tua casa Então é bom mesmo Que a gente suba com Deus Que a gente suba com Jesus E que a gente não passe Por ser salvos Na segunda oportunidade Então o avanço Da tecnologia Ah Uma das provas Que mostra Naquela altura É isto que eu queria dizer Quando João fala Quando Que o anticristo Ele vai matar As duas testemunhas E que todo o mundo verá Todo o olho verá Imaginem Se não houvesse internet Naquela altura Nem ele sabia Ele descreve Aquilo que ele viu Mas como é que vai Como é que nós vamos Nós não Quem fica cá Como é que vai ver Que as duas testemunhas Que se vão levantar Nessa altura Que vão se levantar Para falar de Jesus E que muitos judeus E que os judeus Irão converter Nessa altura Como é que essas duas testemunhas Que são mortas em Jerusalém Elas Todo o mundo vai ver Através do que? Internet Televisão Hoje em dia O nosso telemóvel Ele é uma pequena televisão Então Para entendermos o seguinte Estamos a viver Para terminar O início das dores A seguir Nós vamos passar Por um arrebatamento E a seguir A grande tribulação Virá um período De sete anos Que Que é referido No livro de Daniel 9 Vocês pois podem ler Em que Daniel fala Sobre as setenta semanas Muito interessante Nós estamos na sessenta e nove semana Sabem quando é que se completou A sessenta e nove semana Quando Jesus Deu entrada em Jerusalém E a última semana De anos Que acontecerá Será no final dos tempos E ela será dividida Entre a tribulação E a grande tribulação Três anos e meio Mais três anos e meio Ok? Então a grande tribulação Como refere a hipocalipse Não é como eu disse Uma tribulação Não é uma aflição É algo É um sofrimento Eu às vezes dou este exemplo Que é Imaginem Ah, eu vou aceitar Jesus Eu não aceito a marca da besta Então vamos tirar as tuas unhas Vamos arrancar as tuas unhas Em sangue frio Entendem? São coisas aberrantes Completamente Que nem a nossa mente Está preparada para ouvir Então Nesses sete anos Se levantará o anticristo E será feito um acordo de paz Em que ele promete Que vai dar Digamos A estabilidade financeira Económica E espiritual Ao mundo E Esse acordo É feito até entre os judeus Muçulmanos E os cristãos Aqueles que ficarem na terra Que são as três Maiores religiões do mundo E esse acordo De paz Segundo Daniel Ele é sete anos Mas no entanto O anticristo Ele quebra esse acordo Passado Três anos e meio Então Ouçam Nesses sete anos Já não temos Na terra O quê? Igreja? Já não está na terra E o Espírito Santo Também já não habita na terra Se a terra agora Já é tão difícil de viver nela Com a igreja E com o Espírito Santo Imaginem-se Que Deus tenha misericórdia Eu não me sinto Às vezes as pessoas pensam Ah, mas eu vou subir Eu vou subir Mas será que a minha família Vai subir? Os meus amigos vão subir? Os meus vizinhos vão subir? É muito triste Esses sete anos Pensar que nós filhos de Deus Estamos nas bordas Do cordeiro com Cristo Mas tem muita gente aqui A padecer Então Deus A minha oração diária Tua oração diária Deve ser Que através da minha língua Da minha boca Das minhas mãos Muitas pessoas Venham ao pleno conhecimento Da verdade E não fiquem nesta terra Para padecer Então Quando nós lemos E vou voltar a esta parte Os três capítulos de Apocalipse É referido às sete igrejas Que são elas Éfeso, Sardes, Pérgame, Tiatira Filadélfia e Laodiceia Estas duas últimas Filadélfia e Laodiceia Representam Filadélfia A igreja boa Laodiceia A igreja má Então Filadélfia É a igreja verdadeira Laodiceia É a igreja falsa Falsa que significa Que é um povo Que acredita Que irá Que as suas obras Irão justificar Que o acesso A fé Que o acesso a Deus Será pelas suas boas obras E não Pela fé E pela graça Que é derramada por Deus Filadélfia Significa amor fraterno É uma igreja Que amava a Jesus E essa É uma igreja Que vai subir A igreja Filadélfia Ela representa Os crentes Cheios do Espírito Santo Os crentes Fervorosos Aqueles que Além de Terem comunhão com Deus Cumprem os princípios Os crentes Que além de vir à igreja Durante a semana Cumprem os mandamentos Do Senhor São fervorosos Na sua fé São cheios Do Espírito Santo Leiam Leiam as escrituras Diariamente Ajudam a que O evangelho Na terra Seja Proclamado E chega A outras pessoas Preocupam-se Com a vida Do próximo Essa É a igreja Que vai subir Essa É a igreja Filadélfia Essa É a igreja Verdadeira Cabe a mim E a ti Analisar Em que igreja Tu estás hoje Na Laodiceia Que achas Pela tua força Pela tua graça Pelo teu cargo Que ocupas Pelo teu trabalho Pelo dinheiro Que tu tens na conta És alto E suficiente Para jurir Tudo o que está A tua volta Ou então És um crente Que realmente Sabes que nada É sem Cristo Somos realmente Pecadores Todos os dias Pecamos Mas todos os dias Em nós Há uma graça De deixarmos De pecar Todo o dia Pecamos Mas todo o dia Reconhecemos Que precisamos De pecar Reconhecemos Que somos fracos Sem ele Nada somos Reconhecemos Que realmente Precisamos dele Todos os dias Oramos a Deus Que Jesus Há uma promessa Vinda Vinda Ele não virá Terra Entendem Entendem O piloto subirá Naquela hora E o avião Ficará sem comando É assim que vai acontecer É assim que a palavra De Deus Descreve Então Jesus Diz que Ele irá guardar A igreja Dessa hora Na língua original Do grego A expressão Essa hora Quando Jesus Diz que Eu te guardarei Da hora Da tribulação Significa Puxar de dentro Para fora Ele vai nos tirar Deste mundo Ele vai nos tirar Desta terra Entendem Ele vai nos levar Ele vai realmente Nos poupar A nós Povo Que hoje Somos humilhados Incompreendidos Apontados Injuriados Mas temos uma promessa De governar com Ele Os céus e a terra Para todo o sempre Onde não haverá Dor nem pranto Onde já não há doença Onde não haja Choro nem lágrima Essa é a promessa E todos os dias Nós temos que nos lembrar dela Entender que Como é referido Na palavra de Deus Será num abrir E num fechar de olhos Que a trombeta Irá tocar E que nós Seremos arrebatados Desta terra Independentemente Daquilo que nós Estivermos a fazer Em Efésios Capítulo 7 Diz o seguinte Diz que os filhos De Deus Eles são selados Para o dia Da retenção E a redenção É o dia Do arrebatamento Significa que Todos os crentes Que tiveram Um selo cristão Serão arrebatados Tu não vês Eu não vejo Mas os anjos Que estão ao nosso redor Sabem que nós Temos um selo Por isso Ele nos protege Oi são Nós somos selados Nós temos o selo Nós temos a marca Da promessa E nós subiremos Deus não se irá Enganar nesse dia Porque nós Somos selados Aí é que Efésios fala Na redenção A plena redenção Será o dia Do arrebatamento O dia onde Não haverá mais Sofrimento Nem dor Nem dor Então diz a palavra De Deus Que no arrebatamento Sobem primeiro Os mortos em Cristo Aqueles que já morreram Eles sobem em Cristo Pastora Mas onde é que eles estão? Há várias teorias Sobre isso Eu defendo Eu acredito E aquela que eu aprendi Quando estudei Sempre da minha fé A igreja onde converti Assembleia de Deus Há muitos anos No Alentejo Também defendi A mesma coisa Que não ficamos A dormir Que nós ficamos Com Jesus Não com Deus Mas com Jesus Fala-se também No lugar de Abraão Mas aqueles Que já morreram Com Cristo Não têm um corpo Glorificado Então no dia Do arrebatamento Eles vão subir Os mortos em Cristo E Jesus lhes dará Um corpo Glorificado O que é que é isto Pastora Num corpo glorificado E nós que somos Arrebatados também É um corpo Que passa É um corpo Semelhante ao de Jesus Jesus não tem problema De passar a parede De passar a porta De aparecer e desaparecer É um corpo Que não precisa de andar Ele se move pelo ar Ouçam Têm noção Da grandeza Eu acho que Vocês devem pensar Que Quem aqui nunca estudou Apocalipse Que isto não é real Mas isto é mesmo real É tão bom Que nos via deixar felizes E não tristes Amém? Então no arrebatamento Jesus vem nos aros Na segunda vinda Ele vem à terra O arrebatamento Ele é invisível Mas na segunda vinda Todo o olho o verá O arrebatamento Ele é para os crentes Mas na segunda vinda É para o mundo inteiro E aqueles que aguentarem Ficar na segunda vinda Nos sete anos De tribulação Terão oportunidade De se encontrar Com esse Jesus também Então Estes dois momentos Eles são separados Por sete anos Um É o início Da tribulação E o outro É o fim Da tribulação Então durante os sete anos Existirão as bodas Do cordeiro Aqueles que subiram Ficarão nas bodas Após os sete anos Juntamente Montado No seu cavalo branco Virá sobre os ar Juntamente com o seu exército Jesus E quando realmente As nações Estiverem Para invadir Israel Apenas no som Da sua voz Ele irá Fazer o quê? Extinguir os inimigos Acabar com o anticristo Anticristo e falso profeta Serão lançados No lago de enxofre E ali Irá começar o milénio Mil anos com Cristo Mil anos em que realmente A tribulação Já terminou Mil anos em que já fomos arrebatados Mil anos em que aqueles Que conseguiram Aceitar Jesus Nas sete anos de tribulação Irão estar Nesse lugar Então Nós temos que entender Que também Na tribulação A Bíblia fala Das duas testemunhas Que eu já falei Que vão pregar E que vão salvar Os 144 mil Judeus Eles se vão converter Além das duas testemunhas Além dos 144 Que vão pregar Que vão aceitar Jesus Também haverá Aqueles que um dia Vieram que há a igreja Ou que alguém Lhes falou de Jesus Que não creram Mas que ficaram cá Mas vão ter entendimento E vão decidir Nessa altura Aceitar Jesus Então é necessário Realmente Nós entendermos Que O arrebatamento Acontecerá Os sinais Da vinda de Cristo Estão muito próximos São evidentes Não há que enganar Ah eu gostava O meu filho já me disse Assim Mãe Eu gostava Que isso não fosse verdade Porque eu ainda Queria casar Eu disse Não sei filho Se ainda terás Tempo ou não Para casar Na tua idade Eu também pensei A mesma coisa E casei E já tive filhos Deus sabe Todas as coisas Mas é uma realidade Nós não podemos dizer O dia Nem a hora Nem quando é Que isso vai acontecer Mas será Na última carta Escrita às igrejas E será Nas nossas gerações Agora Os dias E as horas Para nós Para Deus Não são iguais Como são para nós Amém Houve Há outro utensílio Que eu não mostrei Que eu queria mostrar É a Arca da Aliança Isto nós compramos Sempre que vamos em Israel Então Há pouco Eu esqueci de falar Um dos sinais Também Da vinda de Cristo É quando a Arca da Aliança Aparecer Há quem diga Que ela já apareceu Só que eles ainda não disseram Há quem diga Que ainda não Então a Arca da Aliança Ela também vai fazer parte Do novo templo É uma Se nunca viram Ela é assim Tem esta Fisionomia Há de muitos tamanhos Na altura Não tinha muito dinheiro Trouxe a mapa pequenininha Mas é bem bonita E estas duas coisas Elas fazem parte Da nossa casa Da nossa sala E quando nós olhamos Nós todos os dias Lembramos Que Jesus virá Amém Então O anticristo Ele poderá Nós não sabemos Há quem diga Que é um líder político Religioso Ele nunca vai ser E nós entendemos isso Porquê Se o objetivo É juntar as religiões Não vai ser religioso Acreditamos que vai ser Um líder político Mas sobre isso A palavra não é muito clara Aquilo que nós temos O que temos que entender É que o espírito anticristo Ele já está na terra E que o tempo E que o tempo está próximo Que os sinais estão aí Agora Cabe-nos a nós O quê? Entenderam um bocadinho? Isto é só um bocadinho Porque A volta de Jesus É muito mais que isto Eu resumi Resumi Bem resumidinho O Telmo certamente Também resumiu Bem resumidinho Mas vocês vão ter oportunidade De estudar aprofundadamente E se estudarem aprofundadamente Posso-vos dizer Que vocês vão sair De algumas aulas Mal dispostos Porque É muito mais que isto Amém? E não dava para falar Aqui E já estamos quase a terminar Agora Fecha os teus olhos Neste momento E E reflete comigo Iniciei dizendo que A igreja tem que pregar A volta de Cristo Porque temos que nos importar Com a salvação Então eu quero que neste momento Tu lembres o dia Que tu foste salvo Aquele dia Que tu confessaste Senhor e Salvador Da tua vida Aquele dia Que tu reconheceste Que um dia Deus enviou Seu filho à cruz Que derramou Aquele sangue Para te purificar Dos pecados Que te tirou Da vida Da condenação eterna Para a vida eterna Eu quero que tu te lembres Diariamente Que essa salvação Ela vem pela graça Essa salvação Ela vem mediante O arrependimento E a fé Eu quero que tu te lembres Do salmo 19 Que diz assim Os céus declaram A glória de Deus E o firme fundamento E o firme Firmamento Proclama Proclama As obras Das tuas mãos Eu quero que tu te lembres Que Deus Ele é um Deus Maravilhoso Conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz Jeová Jireh Jeová Rafa Jeová Nisi Estrela da manhã Rocha eterna Deus do impossível Deus do impossível Justo consolador Ele é o Deus eterno Criador do céu e da terra Deus que fortalece o cansado E liberta o oprimido Ele é o alfa Ele é o algo Ele é o ômega E Ele é aquele que há de vir Ele é aquele que prometeu E Ele é aquele que há de vir Ele é o ALF